Música Que o mundo está de cabeça para baixo, nós já percebemos. Mas até que ponto é aceitável tudo o que está acontecendo? Nos últimos tempos, estamos sendo apresentados a casos mais frequentes de pais e mães que permitem que seus filhos sejam abusados, agredidos, violentados e até mortos. Por mais frequente que estejam sendo esses casos, eles não são normalizáveis e nem deve-se tentar fazê-lo, pois a função de uma família é sim o cuidado, a educação, o acolhimento, o respaldo e a formação dos indivíduos. Tudo que saia disso e que de alguma maneira promova sofrimento deve ser punido com a mão da lei. Isabela Nardone, Bernardo Bordrini, Isis Helena, Joaquim Ponte, Juan Maicon da Silva Castro, Rafael Vinques, Ezra Lian e agora, Henri Borel, são alguns nomes de crianças com idades entre 3 e 11 anos que tiveram suas histórias contadas, pois foram mortos por seus pais. Ou mães, padrastos, madrastas. Na mesma atuada, porém com muito alarme através das redes sociais, a mãe da menor, Laura Orlandi, denunciou maus tratos quando a criança está com o pai. Além disso, ainda temos todos os recém-nascidos que são encontrados em latas de lixo, sacos plásticos e demais situações monstruosas e deploráveis. Qual o tipo de ser humano que foi formado pela sociedade contemporânea? Se tudo era tão perfeito e lindo no passado, como pôde ter sido formados pessoas tão monstruosas? A sociedade que vive para fora, que vive para o outro, não imagina o tamanho da responsabilidade que é ser responsável por uma vida. E talvez por isso insistem em ter filhos muitas vezes como acessório. Mas filhos não são acessórios. São uma escolha e uma responsabilidade eterna. Como percebeu que tinha algo errado e que algo realmente estava acontecendo com essa criança? E a decepção com a mulher, com quem ele viveu por quase 10 anos. Até o último momento, eu não acreditava de que a mãe, né, que a Monique poderia saber de alguma coisa ou algum tipo de agressão. E isso dói demais. Você vai ver agora o caso de uma menina de 3 anos que é disputada pelos pais. A mãe, Tatiana, chegou a postar um vídeo da criança chorando quando encontrou o pai. Já o pai, Cristiano, disse que a mãe maltratava a criança. Para conversar comigo sobre alienação parental, eu convidei a advogada Cristiane Fatal Elias e a conselheira tutelar Bianca Coimbra. Sejam muito bem-vindas. O assunto é sério, o assunto é tenso. Mas não poderia ter outras pessoas aqui para conversar comigo sobre esse assunto. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é assim, como mães, ambas são advogadas, bi, conselheira tutelar, como mães, quando vocês veem esses casos? Eu gostaria de começar por aí. O que que passa na cabeça de vocês? O que que... A vontade que dá, sei lá, de fazer um processo público, de entrar com algo em liminar. O que que passa na cabeça de vocês? Bom, Maica, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Sou muito fã do seu trabalho e do seu programa, que é maravilhoso. E abro espaço para tantas conversas enriquecedoras. É muito complicado, porque eu como conselheira tutelar, eu tenho uma vivência diária com violações bem semelhantes. Não às vezes para chegar nesse nível, porque a gente está ali exatamente para evitar que isso aconteça. Mas em algum momento a gente deixa de ter esse olhar, se fosse o meu filho, e começa a entender o olhar de quem é o violador. Ainda que não seja justificável, e nunca é, mas a grande maioria vem de uma série de outras violências por trás, uma desestrutura familiar, enfim, uma série de outras coisas que acaba gerando sempre no ápice em cima da criança tão indefesa. Na psicologia a gente diz exatamente isso. Não há um abusador que não tenha sido abusado. É como se fosse um ciclo, né? É um ciclo vicioso. E você, Cris? Você reproduz exatamente aquilo que você viveu, né? Exato. É por isso que a psicologia interpreta de uma forma bem literal o que é esse tipo de agressão. Agressão não só física, mas principalmente quando a gente fala de alienação parental, a agressão psicológica, né? Eu tenho absurdo, ojeriza a alienação parental, né? A gente que lida muito com os processos litigiosos de divórcio, convive habitualmente com esse tipo de situação, né? Por isso que hoje nós partimos muito para a composição amigável, para a tentativa de composição amigável. Nós orientamos um acompanhamento psicológico do casal, porque sabemos que a grande maioria dos conflitos refletem diretamente nas crianças, né? E aí o sofrimento para todos, mas principalmente para os menores indefesos, é muito grande. Desculpa, eu ia só complementar a crise, porque é engraçado que nessa questão da alienação, a gente tem dois pontos, acho que a Cris vai concordar comigo. Tem aquelas pessoas que realmente fazem a alienação com a intenção de fazê-la, numa maldade, mas a gente tem também um grande número de pais que fazem a alienação sem perceber que estão fazendo. Por mágoa. Exato, ou sem perceber que aquilo vai causar um dano irreparável para a criança. Eu acredito muitas vezes, no caso da alienação parental, e aí eu quero que a Cris explique detalhadamente o que é alienação parental, né? Porque a gente já entrou direto com o pé do peito. Mas assim, eu acredito que em alguns casos não haja diretamente a intenção de você atrapalhar a formação dessa criança, porque não é possível um pai ou uma mãe que desejem isso dessa maneira. É realmente aquele sentimento, aquele ressentimento com o outro, e aí você acaba falando com a criança como se ela fosse um adulto, e não há reconhecimento de que não é um adulto, de que é um ser em formação e que é um ser que está tutelado por você. Exatamente. Cris, o que é? Detalhe, o que é alienação parental para quem está assistindo? A alienação parental é toda interferência psicológica, né, ao menor gerada pelo seu tutor, né? No caso, quem detém a guarda desse menor. Não é só produzida pelo pai ou pela mãe, pode ser pelos avós, pelos tios, quem quer que detenha a tutela desse menor. E normalmente, nós falamos assim, é um pouco difícil a gente dizer que a pessoa que pratica alienação parental não tem consciência do que está fazendo. Jura? Eu acho que ela despeja, sim, as mágoas de uma relação frustrada, né, em cima daquela criança. A gente diz muito que as crianças acabam sendo utilizadas pelos genitores como arma, né, para atingir ao outro, e aí essa criança é colocada em segundo plano, e esse descontrole emocional dos genitores se sobrepõe ao pensamento de preservar o bem-estar da criança. Mas os pais têm, sim, consciência, mas muitas vezes se colocam acima do interesse da própria criança. Acabam usando a criança para conseguir a parte financeira, atingir os objetivos financeiros, né, que às vezes uma separação acaba entrando em litígio justamente por conta da questão financeira, ou então porque o pai ou a mãe arrumou um novo companheiro e aí acabam colocando a criança para gerar um conflito no ambiente familiar do genitor, para que realmente crie uma conturbação e a criança acaba sendo utilizada para atingir-se essa finalidade, né, então é muito triste. Por isso que nós dizemos, a lei 12.318 de 2010, ela foi criada justamente para preservar as crianças desse tipo de situação, porque quando é noticiado a existência da possibilidade de alienação parental, o processo, ele corre em prioridade e são tomadas todas as medidas de cautela, de proteção desse menor, que é muito necessário, porque os danos causados a essa criança normalmente são irreversíveis, né, mas como você sabe, né, como psicólogo que é, psicanalista, que os danos são irreparáveis. Bianca, como que você detecta dentro de um sistema de avaliação que de repente aquela criança está sofrendo algum tipo de alienação parental? Como é que você consegue fazer essa avaliação? Porque isso é delicado, você tem que ter um olhar. É, a avaliação ela não é feita só por nós, conselheiros tutelares, ela é feita toda por uma rede de proteção e atendimento, então a gente sempre está em oitiva com os responsáveis, os genitores, a gente faz também com a criança, a gente pede relatório escolar, relatório médico, para ver como é que está o desenvolvimento dela na escola, porque realmente a criança que está em sofrimento, a escola normalmente é o primeiro lugar que ela começa a dar indício de que alguma coisa não está certa, aí a gente encaminha ela para um acompanhamento psicológico obrigatório, como uma medida de proteção e aí muitas vezes dentro desse acompanhamento a gente detecta a questão da alienação parental. É, grande parte desses casos que a gente, que eu falei até na abertura, eles acontecem no decorrer desses processos de separação e eu quero perguntar para a Bianca, mas vai ser no próximo bloco sobre a frequência desses casos lá no Conselho Tutelar aqui de Santos. A gente já volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Você sabia que a Invista Inteligência Imobiliária é líder de mercado na compra e venda de apartamentos usados em Santos? Possui assistência jurídica 24 horas e agente financeiro exclusivo. Com 3 gerentes e mais de 40 corretores, se você quiser vender ou comprar o seu imóvel, chame a Invista Inteligência Imobiliária. Telefone 3040 5050. Acesse nosso site invistai.com.br Voltamos com o programa Estúdio Box. Hoje eu estou recebendo a conselheira tutelar, Bianca Coimbra, e a advogada Cristiana Fatalelis. A Bianca também é advogada, mas... Eu, antes de sair do bloco, eu falei que nós iríamos debater, conversar sobre a frequência de casos que chegam lá no Conselho Tutelar de alienação parental, desse tipo de violação do menor, né? Qual que é essa frequência, Bianca? É muito grande? É muito grande. Nós somos divididos entre três conselhos tutelares em Santos, eu estou no da Zona Leste, que eu, inclusive, acredito que seja uma das grandes violações dentro do meu conselho. E é engraçado porque, como cada conselho está em uma região, é muito específico de cada região. Como o meu conselho pega a faixa que a gente chama de Zona Orle Intermediária, que é aqui do Canal 1 ao Canal 7, pega o Morro do Mar, Pé, José Menino... Zona mais nobre. Mas ele pega uma zona considerada a mais nobre da cidade, que o número dentro da Zona Leste é muito maior de alienação do que tem, por exemplo, nos outros conselhos. E eu só queria, né, porque assim, é muito diferente a alienação do que as outras violações de direito. Quais seriam as outras violações de direito? Quando começa a ficar de uma maneira exacerbada, quando tem a agressão, a negligência, começam a ser outras violações, começam a ser maus tratos, agressão psicológica... Primeiro, é um assédio moral que a gente está sofrendo, uma interferência psicológica. A alienação, ela vai mais para a parte da agressão psicológica. Quando começa a envolver outras questões, aí ela já passa a vir para os maus tratos e muda um pouquinho. O grande problema que a gente tem hoje, enfrentando ele na questão da rede pública de atendimento, que é o que o Conselho faz, essa ponte com a rede de proteção, é que dentro da alienação parental você não tem um lugar específico que você encaminha. A gente teve durante um tempo a oficina de pais, né, que era uma iniciativa do Poder Judiciário, que era quando os pais iam para litígio, os juízes encaminhavam para uma oficina de pais para que os pais passassem por essa oficina e entendesse o que eles estavam ocasionando na mente da criança por fazer a alienação parental. É um projeto sensacional, chama Oficina de Pais. É uma espécie de reabilitação? Seria mais ou menos uma reabilitação de vou reaprender a ser pai, vou reaprender a ser mãe. Mas ele não é uma política pública, a gente teve aqui durante um tempo até como uma alternativa, mas hoje como política pública a gente não tem nem na cidade, nem, enfim, no Brasil, ainda que tenha alguns municípios mais específicos, um ambiente que a gente de fato encaminha essas crianças. Então a gente encaminha elas quando tem maus tratos para o CREAS, que é um serviço de assistência social, e quando a criança está realmente com o dano na questão psicológica muito afetado para o acompanhamento psicológico, que são os CAPES. Mas hoje os CAPES estão muito mais voltados para uma questão de saúde mental mesmo, na questão de crianças que têm alguma especificidade de uma questão de saúde mental. E até os pais também, né? Exato. Então não para sofrimento. Então hoje, infelizmente, a alienação parental, dentro da política pública, ela fica ali meio que num limbo, sendo jogada para o judiciário. E aí a Cris pode falar muito melhor do que eu, o que acontece na prática é que quando ele eleva, ele não é atendido, quando ele chega a ser atendido, ele já está muito grave, muito sério. E dentro da questão, inclusive, da própria justiça, que é esse acompanhamento pelo estudo psicossocial do fórum, esse acompanhamento demora em média de seis meses a um ano, muitas vezes. Gente, por isso que as crianças estão morrendo. Muito. Exatamente. Mas o que um pai ou uma mãe devem fazer quando percebe que, de repente, essa criança está agindo diferente? Como que os pais devem agir? Porque isso não acontece só com o pai, isso não acontece só com a mãe. A gente está falando de pais, né? Dos dois, da composição familiar. Como que o lado que está percebendo essa diferença deve agir? A primeira atitude que esse pai ou essa mãe devem tomar é fazer a comunicação judicial da possibilidade de estar ocorrendo alienação parental. Com a comunicação da possibilidade de estar instalada alienação parental, normalmente a gente pede que esse pai ou essa mãe busquem um laudo psicológico para acompanhar esse pedido, que é uma comprovação da possibilidade de instalação dessa alienação parental, aí o juiz vai analisar o caso, vai colocar o processo em prioridade e vai requisitar um estudo psicossocial dessa criança para que possa realmente se constatar a existência de um dano a essa criança gerado pela alienação parental. Quando você tem um processo judicial que está analisando a possibilidade de existência de alienação parental, muitas vezes no decorrer desse processo acontecem algumas situações que é necessário que esses pais chamem o conselho tutelar para fazer a constatação de algumas situações específicas, até para que seja utilizado como meio de prova no processo judicial. É porque no caso da justiça, a justiça vai verificar uma questão de guarda, de tutela, inclusive de sanção para um dos genitores ou dos responsáveis que esteja fazendo isso. No caso do conselho, ele fica focado na proteção da criança. Então é isso que eu falei, a gente encaminha para órgãos de proteção. E muitas vezes quando o judiciário encaminha para a gente sabendo que o conselho tutelar acompanha a família, ele encaminha para a gente pedindo um relatório nosso e aí a gente informa já em juízo dentro do processo um laudo do acompanhamento. Mas eu gosto muito de falar, porque assim, virou um pouco também corriqueiro o judiciário encaminhar para o conselho tutelar porque sabe da demora do estudo psicossocial. E aí eu gosto sempre de lembrar que o conselho tutelar, ele não é o tapa-buraco do judiciário. O judiciário, se ele está com defasagem de operacional, ele tem que buscar abrir mais espaço, contratar mais pessoas para ocuparem esse cargo e fazer esse estudo psicossocial. O conselho tutelar, ele está ali para garantia de proteção e direito. Porque muitas vezes acontece das pessoas entenderem que o conselho tutelar vai suprir isso e na verdade não é para isso que o conselho é feito. E como a Cris falou também, essa questão do acompanhamento com psicólogo e é sensacional, mas a gente sabe que muita gente hoje não tem essa condição financeira. Não tem acesso ainda às terapias, o acompanhamento psicológico, ele ainda é um privilégio. Infelizmente ele é um privilégio. Então a gente também ter essa olhar de forma recortada para a sociedade e saber o que cabe, aonde cabe, quando cabe, é muito importante. Acho que por isso que depois de assistir tantos casos, eu falei, cara, deveríamos conversar sobre isso lá na TV, porque muita gente às vezes está dentro de casa e não sabe como proceder. Aí acaba caindo lá no conselho tutelar e aí vocês também não sabem não, mas não podem fazer mais do que já fazem. Enfim, as competências ficam todas meio que bagunçadas no meio do caminho. Exatamente, porque o acompanhamento ele não é psicológico, ele vai mais em torno da questão mais séria, foi como eu falei. E muitas vezes o que acontece é que o pai encaminha para nós, nós enquanto conselho. E muitas vezes encaminhamos para a saúde e aí chega na saúde e fala, não, às vezes não é o caso de ficar em acompanhamento aqui, já logo tem uma alta. E aí muitas vezes a família, se ela não tem esse poder aquisitivo de procurar um psicólogo particular, acaba ficando nesse limbo que eu falei. E aí desse limbo que você comentou, essas crianças acabam virando notícias e estatísticas, infelizmente. A gente vai para o intervalo, mas a gente já volta comentando esses últimos casos. Oi, Michael, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Célula Mater Kids. Você falando daí e eu aqui, mas eu espero que você venha um dia visitar a gente com certeza. Esse nosso conceito de laboratório Kids é exatamente, a nossa intenção foi qual? Trazer um pouco de humanização, que é o que a gente está precisando hoje em dia. A gente sabe que a coleta de sangue, logicamente, ela não é um processo totalmente sem dor, né? Então, quer dizer, colher sangue não é fácil. Se tem adulto que passa mal, imagine uma criança, né? Então, pensando nisso tudo, a gente fez esse espaço onde a gente mistura bastante brincadeira, mas isso levado a sério. E, além do mais, criar esse espaço lúdico, né? Onde a criança vai poder escolher, onde ela vai fazer a coleta de sangue. Então, nós temos aí a sala Games, nós temos a sala Unicórnio, nós temos a sala Astronauta, que toda criança quer ser. E nós temos também uma sala especial, chamada Sala Esportes, onde você vai achar algumas bolas autografadas aí por jogadores famosos. Além disso, quando ela vem aqui, ela faz essa coleta de sangue, ela vai ganhar uma medalha, vai ganhar um certificado de super corajoso e super corajosa. Além do mais, nós temos também um espaço aqui atrás, onde eu estou falando agora, que vai funcionar como uma área de play. Aqui nessa pista que eu estou em pé, vai funcionar o tuboliche, que são tubinhos de ensaio imitando um jogo de boliche. A ideia é exatamente essa, é fazer com que a mãe e o pai não sofram e a criança, logicamente, sofra menos, né? A gente não quer ter essa história de segura, agarra, aperta. A gente quer que a criança venha aqui e se sinta numa grande brincadeira, mas lembrando que é uma brincadeira levada a sério. Eu espero que a próxima vez que você for fazer os seus exames, a gente marque e você vem aqui no Célula Mater Kids, que eu vou te dar uma medalha de super corajoso, com certeza. Mais uma vez, obrigado, estamos sempre juntos. Um grande abraço. Já faz um ano que a vida mudou. Alguns estão distantes por amor. O trabalho de muitos ficou diferente e de outros ficou ainda mais difícil. A vacina vem, mas não podemos relaxar. Cada um de nós temos responsabilidades. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento social. Sempre limpe as mãos com álcool em gel ou água e sabão. Faça a sua parte. Uma campanha da BluMed. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre. Preservar a vida. E pode escrever. Para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Voltamos com o programa Estúdio Box. Hoje as minhas convidadas são a conselheira tutelar Bianca Coimbra e a advogada Cristiane Fatala Elias. O nosso assunto é alienação parental. Um dos assuntos que a gente conversava aqui no intervalo é justamente que uma grande conexão entre todos os casos que eu disse na abertura é justamente que as famílias são todas de classe média, média alta. A Bi, Bianca no caso. É que é a Bicuibra, gente. É minha amiga também. Pode me chamar de mim. A Bianca também havia comentado que ela trabalha num conselho tutelar de uma região mais nobre e que existem peculiaridades. Cris, essas peculiaridades atrapalham o processo até você conseguir acionar um pai, acionar uma mãe? Qual é a maior complexidade por se tratar de pessoas com mais poder financeiro, mais poder de influência? É, o que a gente fala assim, qual é o objetivo de você discutir a alienação parental num processo judicial? A proteção do menor. E muitas vezes, como na grande maioria dos casos são pessoas de um poder aquisitivo alto, essas pessoas acabam colocando seus assistentes técnicos, no caso seus psicólogos contratados, assistentes sociais, para poder se contrapor ao laudo apresentado pelo psicólogo judicial e pelo assistente social judicial. E aí isso acaba se estendendo por muito tempo. E o objetivo, que é a proteção do menor, acaba sendo colocado em segundo plano. Porque essa criança deixa de ser protegida a partir do momento em que existem profissionais assistentes técnicos que se contrapõem a esse laudo judicial. O tempo inteiro a criança é colocada em segundo plano. Então, o que a gente precisa é cobrar mais do nosso judiciário, mais celeridade processual para esse tipo de situação, para que não ocorram casos como esses todos que você narrou no início do programa, que infelizmente nós assistimos de braços cruzados, né, Maico? Temos as nossas mãos atadas. O que nós temos que fazer? No primeiro indício, mesmo que não seja verdadeiro, né, de alienação parental, nós temos que tomar as medidas necessárias para proteger aquela criança. Afastar ou então fazer uma visita assistida do genitor que está sendo acusado de praticar alienação parental, para que essa criança tenha, durante todo o transcorrer do processo judicial, a proteção que ela merece. Então, até foi criada a lei da palmada, que depois ela levou o nome do menino Bernardo Boldrini, que também sofria violência. E essa lei, ela é discutida e ela é, às vezes, até motivo de piada por muita gente. Tipo, ai, não posso dar um tapinha no meu filho? Como que funciona? Qual que é o princípio dessa lei, Vi? Eu dei até risada porque é exatamente isso. Mas é uma questão cultural e aí a gente volta a falar, tem uma frase que eu gosto muito, que somos vítimas de vítimas. Não justifica, como eu falei no começo do programa, mas é aquela história do pai que teve uma educação na infância e aí transfere essa educação para o filho, só que o que ele chama de educação, hoje para nós é agressão e é agressão. Não é discutível, entendeu? Porque se eu entro com você num conflito, eu não vou levantar agora e vou te agredir. Eu não vou te bater, eu não vou te dar uma palmada para você entender. A violência não é uma forma de educação. O que foi feito antigamente, apesar de ser normal, comum, não é o certo. E se tem pessoas que estudaram, entenderam que aquilo de fato é danoso para o desenvolvimento da criança, então é danoso para o desenvolvimento da criança. Se veio uma lei para garantir isso, a gente tem que cumprir essa lei. Como é que eu vou educar meu filho? Tira o videogame nele, coloque ele de castigo, coloque ele dentro de uma linha de educação. Então, enfim, tem várias outras maneiras de você conversa, tem várias outras maneiras de você educar uma criança que não há agressão, que não o tapa, que não o medo. Às vezes não é o tapinha na bunda simbólico, mas aquele pai que a partir do tapinha na bunda agredia e perdia a noção da força e da proporção entre um adulto e uma criança. Mas é exatamente isso. Ela lida a palma, ela vem não para que você não dê um tapinha, não é isso. É que você não agrida o seu filho e que ele não sofra com isso. A gente acaba fazendo um papel de psicólogo que não é nosso. Sim, sim, sim. Mas chega e fala assim, ai, e normalmente vem mais da mãe, infelizmente, ai ele me traiu e ele abandonou a família. E ai eu sempre repito, por mais que doa, ele te traiu, ele não traiu o seu filho. O seu filho, exato. O fato dele não ser um bom marido não significa que ele não vai ser um bom pai. E o fato dela não ser uma boa esposa não significa que ela não vai ser uma boa mãe. E as famílias tem que começar a separar essas funções. Porque é exatamente a mágoa dessas funções que causa o problema no desenvolvimento da criança. Com toda certeza. E a saúde da própria unidade familiar, né. E ai a gente acaba judicializando o cotidiano. Você recebe muitos casos desses, Cris? Muitos, muitos. E sabe uma coisa que é interessante falar? Quando, antigamente, a guarda era unilateral, né. Um dos genitores detinha a guarda e o outro detinha o direito de visitar essa criança. Foi, então, hoje em dia, o que se pratica no nosso país é a guarda compartilhada. Entendia-se que a guarda compartilhada fosse reduzir a quantidade de denúncias de alienação parental. E, na prática, a gente vê que isso não aconteceu. Que o fato de ambos os genitores terem o mesmo acesso à criança não impediu que essa criança continuasse sendo alvo dessa alienação. Por quê? Porque se confundem os papéis. Os papéis continuam sendo confundidos do marido e mulher e de pai e mãe. Na verdade, os papéis estão sendo confundidos em várias instâncias. Eu preciso agradecer e encerrar porque... Gente, acho que não vai ter um programa que eu não vou estourar. Eu sempre estouro todos os programas. São papos interessantes, né. Mas vamos continuar. Eu quero, de novo, refazer esse convite para que a gente continue esse assunto e vários desdobramentos. Mas eu preciso encerrar e, pegando até essa finalização sobre essas misturas que a gente está vivendo, o Milor Fernandes, ele diz assim, ó. Pais e filhos não foram feitos para serem amigos. Foram feitos para ser pais e filhos. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.